A vantagem é que temos todos esta capacidade de fazer a nossa playlist de notícias também e isso era impossível e dava um determinado poderzinho à comunicação social antiga que é, você vai ver aquilo que eu decidi, você vai ver pela ordem que eu quero que isso ainda era mais dramático e hoje em dia as pessoas podem dizer, não, meu amigo, ok, isso é muito engraçado mas eu quero receber tudo por outra ordem, eu quero primeiro ver cultura a seguir quero ver artes e espetáculos e solidariedade em sociedade civil e no fim quero ver desporto se, dois pontos, tiver um atleta português não abordar assuntos polémicos sobre as eleições de Sporting ou qualquer coisa assim e isso já podes fazer, porquê? Porque fazes um filtro, por exemplo no Twitter fazes um filtro queres seguir, não queres seguir, queres saber, não queres saber queres bloquear palavras, bloqueias e sim, é o poder do consumidor eu é que decido o que é que vejo, é as horas que vejo e isso é que deve estar a assustar nomeadamente as televisões mais do que os jornais porque os jornais podem enverdar pela tal investigação que não dá tempo para ser feita durante a semana com os cliques e com os likes e ao fim de semana tu lês artigos de fundo investigações boas, boas entrevistas boas reportagens porque ao fim de semana tens mais tempo para desfrutar e aí sim, podes ler num jornal podes ouvir uma grande entrevista na rádio e eventualmente até podes ver alguma coisa na televisão mas durante a semana já ninguém manda em nós e isso é muito interessante e aí e aí